Mas... Ah! What? Eu sou um fracassado. Ouça! GRANDE TAPA! O QUÊ? 3 IDIOTAS SUPER FAMOS! Eu não entendi o que ele falou! 2 IDIOTAS SUPER FAMO 2 IDIOTAS SUPER FAMO 3 IDIOTAS SUPER FAMO 2 IDIOTAS SUPER FAMO 3 IDIOTAS SUPER FAMO É! Presutos também são solos! É melhor você não fazer melis naça! Desde que o presunto é solos! É um problema social! Não é o chupa-merda! Master Ninja theme song Que bobagem é essa? Neto, essa é a melhor parte Esse fome é a maior bobeira que o fome já viu na vida Esse filme não é um filme Olívia, eu vou conseguir a maior pétale do mundo Rapazes, por favor, duas peles Cuidado com essas Esse peixe não vai pegar o peixe não Eu preciso pegar o Pigatou Vem gatinho, 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 gatinho Gatinho Colo, marca, se eu mano, what you want MV da selva Eu estou A morte do pano Acho que estamos ficando foi longe Temos dois movimentos Temos que fazer vidas Eu vou pra Rebentar tua cara Seu pai acabou de explodir Oh my god Achei dois Eu peguei Eu peguei Ainda tem dentro Lá doa Cando Achei dois Seu pai Seu pai Não Vai Seu pai Seu pai Legenda por Sônia Ruberti